Apenas quatro viagens, esse é o limite diário de quem usa o transporte coletivo de Goiânia utilizando o cartão fácil. A decisão foi do Tribunal de Justiça que derrubou uma liminar que o Ministério Público pediu, limitando em seis passagens. A população não gostou nada disso e ainda cobra mais segurança nos terminais. Pela decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, agora os usuários do transporte coletivo só terão direito a quatro viagens diárias, sem limite de tempo, no cartão fácil por R$ 1,65. Quem precisar usar mais vezes terá que pagar tarifa cheia de R$ 3,30. A liminar que foi derrubada pela Justiça garantia seis viagens. A decisão vale para plataformas e terminais do eixo Ayanguera. A ideia péssima, né? De o direito de ir e vir, como fica? Quem trabalha tem médico? Por nota, a promotora responsável pela ação, Maria Cristina de Miranda, disse que vai recorrer da decisão do desembargador Geraldo da Costa. A limitação do uso do cartão fácil começou no último 10 de outubro. Na época, o CETRANSP limitou o uso do cartão para quatro viagens apenas, o que pegou muitos passageiros de surpresa. A polêmica foi tanta que o Ministério Público e o PROCON entraram no caso. No final de outubro, a juíza Maria Umbelina decidiu que o CETRANSP não podia limitar o número de viagens diárias pelo cartão fácil no eixo Ayanguera. Mas ontem, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar e tudo voltou a ser como estava, limite de quatro viagens. O Jornal do Meio Dia vem registrando também vários crimes nos terminais e plataformas do eixo, como furtos, roubos e esfaqueamentos. E por causa desta onda de violência, o Ministério Público pediu ao CETRANSP e ao governo do estado que contratassem vigias para dar segurança aos usuários. A contratação teria de ser imediata. Hoje, pela manhã, nossa equipe de reportagem não registrou nenhum vigia nas plataformas. Enquanto isso, a violência anda solta. Eles têm que pensar na segurança do terminal. Eu fui assaltado cinco vezes dentro do ônibus. Eles têm que pensar em pôr vigilante armado dentro desses ônibus terminais, arrumar a Avenida Ayanguera, que está os pedaços do terminal da Praça da Bíblia, caindo aos pedaços, né? Limitar a viagem dos passageiros. Certinho. Você viu como é que o usuário está tendo a consciência correta do que é preciso ser feito? Tem que dar segurança, tem que dar condições de trabalho para os motoristas, tem que recuperar terminais, agora limitar as passagens. Será que isso é legal? Vamos ouvir agora a Vivian Maia ao vivo. Você está em qual terminal de ônibus, hein, Vivian? Boa tarde. Boa tarde, Jordevá. Eu estou aqui no terminal da Praça A, onde passa o eixo Anhanguera, que é o meio de transporte mais afetado com essa decisão. Todo mundo que pega o eixo nos terminais ou nas plataformas agora vai ter que respeitar esse limite. Na decisão que manteve as quatro viagens diárias, o desembargador Geraldo Gonçalves da Costa alegou que é preciso garantir o equilíbrio do sistema de transporte coletivo e coibir fraudes. O sindicato, que representa as empresas, informou que vai começar a cumprir essa determinação já amanhã e liberar o máximo de quatro viagens por cartão. O problema, como nós já mostramos na reportagem, é que tem usuário que considera esse número muito pequeno para as suas necessidades. E eu vou mostrar agora mais um exemplo. O caso da Shirlene, que faz tudo de ônibus, estuda, faz todas as suas atividades pegando ônibus e já usa esse limite. Vai ficar pior para você? Não, vai ficar bem pior para mim. Porque eu já uso normalmente quatro viagens. Vai ficar muito difícil. Não vai poder usar mais do que isso? Não, não vou poder usar. E vai ficar muito difícil. Vai ficar insuportável para mim. Isso está ruim. Essa é a opinião da Shirlene e de outros usuários do transporte coletivo também. Vou conversar agora com o advogado Rogério Rocha, que é especialista em direito do consumidor e também preside a Comissão de Direito do Consumidor da UAB Goiás, porque ele tem uma opinião diferente sobre esse assunto. Na avaliação do senhor, por que esse serviço não pode ser limitado? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, quando o serviço é colocado à disposição do consumidor, do usuário, essa limitação fere com a defesa do consumidor. Sem entrar em mérito de decisão judicial sobre o que foi decidido, o que temos visto, na verdade, é um completo respeito a esses consumidores que utilizam o transporte coletivo. Então, seria mais razoável que os órgãos de proteção aos consumidores, que as fiscalizações das prefeituras e dos municípios pudessem ter, sim, uma atuação mais proativa para penalizar as empresas que não conseguem cumprir os horários, que não conseguem oferecer segurança, qualidade e eficiência. Como é que o consumidor pode, então, brigar pelos seus direitos nesse caso e conseguir que não haja limite? Olha, essa é a decisão judicial, até que haja uma outra decisão, ou uma decisão que possa julgar o mérito dessa ação, essa decisão tem que ser cumprida. Então, por hora, não há muito o que ser feito. Agora, o consumidor pode reagir a esses maus-tratos que são realizados e feitos pelas empresas todos os dias nas plataformas dos ônibus. E, é claro, até mesmo acionando as empresas, acionar as empresas para que elas cumpram com os horários, para que elas ofereçam, na verdade, um transporte de segurança e de qualidade. O que não é visto hoje, não só em Goiás, mas na realidade do Brasil. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que o consumidor pode fazer algo. E se não puder, por essa via, de exigir, por enquanto, essa impossibilidade de limitação, ele pode, por via judicial, buscar uma reparação por esses danos. Jorge, Jorge, eu quero agradecer a sua participação também, ao advogado. Boa tarde a vocês, obrigado pela participação. Aí, gente, tem uma decisão judicial, mas tem uma posição da Comissão de Defesa do Consumidor, da UAB, dizendo que é ilegal essa questão de limitar o número de passagens em quatro viagens por dia ali no eixo Anhanguera. Então, está aberta a discussão, vamos correr atrás da justiça. A coisa sempre estoura para o lado mais fraco, mas o usuário é forte o suficiente para cobrar mais benefícios do transporte coletivo, ônibus novos, mais veículos nas linhas, terminais com mais manutenção. Olha só, você paga pelo serviço que você não pode usar. Se eu comprei a tarifa de R$ 1,65 e daí existe a suspeita de que estejam fazendo isso porque a tarifa é mais barata, limitando o número de viagens por causa disso, se eu paguei R$ 1,65 pela tarifa, eu tenho o direito de usar quantas vezes eu for lá e pagar pela viagem, não é não? R$ 1,65 pela tarifa.